E aí, jovens, tudo certo? Estão bonzinhos? Muito bem. Nesse final de semana que passou, teve concurso público na Prefeitura de Porto Alegre. A banca foi à Fundação La Salle e teve o cargo de guarda municipal. Teve umas questõezinhas de informática e tem a questão número 36, que ela é passível de recurso, tá? Pra quem acertou a questão, né, sem problema. Mas para quem errou, é interessante entrar com esse recurso para anular a questão. E aí todos vão pontuar, ok? A questão número 36, o gabarito preliminar é a letra B de bola, tá? A questão fala o seguinte, a segura a seguir apresenta uma planilha do Excel 2013. Tem a planilhazinha aqui. Considere que o valor da célula B3, a célula B3 é esta aqui, ó. Este 10 aqui. Por meio de uma fórmula. Analise as afirmativas e a nacionalia que apresenta a fórmula correta que resulta o valor apresentado em B3. Ou seja, uma fórmula que apresente aquele 10 ali, né? O gabarito preliminar da banca foi a letra B de bola. Arábic A1. Essa função arábica é uma função em inglês, tá? Que ela vai converter o número romano em decimal. Então ele está referenciando o A1. O A1, ele tem o valor X, que X em romano é igual a 10 em decimal, tá? É essa função. Porém, tem um porém, né? A função não se escreve arábic, ela se escreve arábico. Quando a gente coloca arábic no Excel, ele vai dar um erro de nome. Esse erro de nome aparece quando a fórmula, a sintaxe da fórmula está incorreta. Geralmente, o nome da fórmula está incorreta, né? Ó, arábic A1. Ele dá erro, mas se a gente escrever arábico com O em português, ele vai retornar o resultado correto. Ou seja, essa função arábico, que o Excel até corrigiu aqui, né? Botou o acento e tal. Ele está referenciando a célula A1. A célula A1 tem o valor X, que esse X é 10 em decimal. Ele está nos convertendo esse valor em decimal em... Desculpa, está convertendo esse valor em romano para decimal. Por exemplo, o X1, que é 11. Ele vai converter para nós, tá? É isso, a função. E é esse o recurso, que é a função arábica. Ela não funciona no Excel em português. A questão fala sobre o Excel 2013, né? Vejam que eu até trouxe para nós a versão 2013, mais especificamente. Teve uma questão dessa prova que fala sobre o Office 2365, dessa questão sobre o Excel 2013, tá? Eu até testei aqui no próprio Excel 2013 para ter certeza, ok? Nesse recurso, tu pode utilizar esse texto aqui. Se tu clicar aqui em mais, eu tirei um print da página. Inclusive, eu posso mostrar a página aqui. Mas se tu clicar em mais aqui, vai estar explícito aqui, ó. Excel 2013. Então, essa função é válida para o Excel 2013. Arábico, tá? Vocês podem escrever, né? Botar aqui, ó. De acordo com o suporte do Excel, essa função arábico, converte o número algarismo romano em arábico ou decimal, enfim. E que o termo correto é arábico ou não é arábico. Essa função arábico não funciona na nossa versão para 2013 em português, tá? E, dessa forma, sendo assim, não há alternativa correta a ser respondida. Sendo assim, solicita-se a anulação da questão, tá? Então, temos uma questãozinha aí, questão de número 36 para anular, né? Cabe recurso, até passivo de recurso para anular esta questão aqui. As demais questões eu já analisei também, 31, 32, 33. As demais questões, elas estão ok. Não possuem recurso nenhum, ok? Estão tudo ok. Aqui do ladinho, aqui, ó. Bem no cantinho, tem o meu Instagram, prof.jozoto. Se tu tem alguma dúvida, ajuda para escrever com esse recurso. Pode me chamar lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, se tu ainda não me segue. E pode mandar tua mensagem no privado para escrever este recurso, ok? Boa sorte para quem fez aí a prova para a Guarda Municipal e para outras matérias que outros cargos não tiveram em informática, né? Então, para quem está me assistindo aqui, que fez para a Guarda Municipal, boa sorte para quem vai assumir, então, para assumir o cargo de Guarda Municipal de Porto Alegre, certo? Até mais, bons estudos. Não esqueça de deixar teu like, comentar aqui no vídeo, se tu tem alguma coisa a acrescentar. E o Instagram, em caso de dúvidas, arroba prof.josuel. Até mais!